E rufem os tambores, vamos para o segundo sorteado. Atenção, quem? Valendo! Viviane Lima da Silva, final do telefone 8565. Viviane, eu falo, eu falo, eu posso falar aqui. Fala, então fala. R$667,51. É a mega cena acumulada. Sortuda, sortuda. Creio que Viviane, parabéns, vocês foram as sorteadas. Gente, beijo. Beijo. Obrigada por participar.